Meus irmãos e irmãs, é um imenso prazer dar-lhes as boas-vindas a esta grande Conferência Mundial. Estamos reunidos em locais no mundo todo para ouvir e aprender com os irmãos e as irmãs a quem apoiamos como autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. Eles buscaram a ajuda do Céu ao preparar as mensagens que apresentarão e sentiram-se inspirados sobre o que vão falar. Esta conferência marca o aniversário de 90 anos das transmissões da Conferência Geral via rádio. Durante a Conferência de Outubro de 1924, as sessões foram transmitidas pelo rádio pela primeira vez por meio da KSL, que é da propriedade da Igreja. Esta conferência também marca o aniversário de 65 anos das transmissões da Conferência via televisão. Na Conferência Geral de Outubro de 1949, o canal KSL transmitiu pela primeira vez as sessões da Conferência a toda a área de Salt Lake. Reconhecemos as bênçãos da mídia moderna que permite que milhões de membros da Igreja vejam e ouçam a Conferência Geral. As sessões deste fim de semana estão sendo transmitidas via televisão, rádio, cabo, satélite e internet, inclusive para dispositivos móveis. Nos últimos seis meses, desde o nosso último encontro, um novo templo foi dedicado e outro rededicado. Em maio, o presidente Uchtdorf dedicou o templo de Fort Lauderdale, Florida. Uma magnífica celebração foi realizada pelos jovens na noite da véspera da dedicação. No dia seguinte, 4 de maio, domingo, o templo foi dedicado em três sessões. Há apenas duas semanas, tive o privilégio de rededicar o templo de Ogtan Uttar, originalmente dedicado em 1972 pelo presidente Joseph Eudingsmith. Uma grande comemoração cultural aconteceu na véspera da rededicação, com a participação de tantos jovens que foram realizadas duas apresentações, cada qual com um elenco diferente. Ao todo, 16 mil jovens se apresentaram. As sessões de rededicação aconteceram no dia seguinte, com a participação de muitas autoridades gerais, juntamente com as líderes das auxiliares das mulheres e o presidente do templo, seus conselheiros e a esposa de cada um deles. Nossa construção de templos continua a todo vapor. No mês que vem, o novo templo de Phoenix, Arizona, será dedicado. E no próximo ano, em 2015, prevemos a dedicação ou rededicação de pelo menos cinco templos, ou mais, dependendo do término da construção. Como mencionei, em abril, quando todos os templos anunciados anteriormente forem construídos e dedicados, teremos 170 templos em funcionamento em todo o mundo. Por estarmos concentrando nossos esforços em concluir a construção dos templos que foram anunciados anteriormente, não vamos anunciar nenhum novo templo no momento. No entanto, no futuro, ao identificarmos as necessidades e localizarmos os terrenos, anunciaremos a construção de outros templos. A igreja continua a crescer. Estamos agora com mais de 15 milhões de membros mais fortes e crescendo em números. Nosso trabalho missionário segue adiante sem impedimentos. Temos mais de 88 mil missionários servindo, compartilhando a mensagem do Evangelho pelo mundo. Reafirmamos que o trabalho missionário é um dever do sacerdócio e incentivamos todos os rapazes dignos e capazes a servir. Somos muito gratos pelas moças que também servem. Elas fazem uma contribuição significativa, embora não estejam sob a mesma obrigação que os rapazes têm de servir. Agora, peço que prestem atenção aos irmãos e as irmãs que vão participar hoje e amanhã de nossas sessões da conferência. Todos os que foram convidados a falar sentem uma grande responsabilidade ao fazê-lo, ao ouvirmos. Que nosso coração seja tocado e nossa fé aumentada. Oro humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.